Fala bolas, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, estou aqui pra ensinar vocês, mostrar pra vocês como utilizar uma caixa de seleção no Excel, que é aquele quadradinho que você dá um tique pra marcar uma opção. Esse vídeo vai tá vai tá em três momentos diferentes e eu vou ensinar na seguinte ordem a instalar barra de desenvolvedor que você vai precisar colocar aqui no seu Excel, instalar o complemento aqui dentro pra você ativar a caixinha de seleção e também a obter o resultado dessa caixinha de seleção. Então, se você for um usuário mais avançado que vai procurando só uma dessas coisas, vá na barrinha de tempo que tá aí embaixo, passando o mouse, o dedo e pula pra parte que você precisa, beleza? Então, primeiro passo de tudo, vai começar do zero, é colocar a caixa de desenvolvedor aqui no Excel. Se você não tiver, faça o seguinte, vai em arquivo, opções, personalizar faixa de opções, vá no lado direito aqui da sua tela e procura isso aqui ó, desenvolvedor, dá um e aperta OK, está pronto, você tem uma guia desenvolvedor. Para colocar a caixa de seleção no seu Excel, ela é colocada uma por uma, tá OK? Então, presta atenção nisso. Você vai na guia desenvolvedor, vai aqui em controles e depois em inserir. Você tem duas opções, controle de formulário e controles active X. Nós queremos é o que tá aqui em formulário. Eu vou aqui na terceira opção ó, caixa de seleção, dou um clique nela, meu mouse vai virar uma cruz e eu desenho conforme eu quero que apareça no meu Excel. Solta o mouse aqui, depois de desenhar, ele vai mostrar aqui ó, o texto, caixa de seleção, é possível editar também. Para alterar o texto, você vai com o botão direito, editar texto e bota a informação que você precisa que a pessoa confirme, por exemplo, se for uma questão de marcar uma caixa só, se você precisar de mais caixas, você vai ter que ir de novo em desenvolvedor, inserir a seleção e colocando, OK? Tá pronto? Basta clicar fora, agora vamos supor que você precise que o Excel retorne um resultado dessa caixa, precisa que apareça um formulário que essa caixa tá marcado. Então, vamos supor que eu tenha um texto aqui em C, marcado, supor que o texto tá dessa forma e eu preciso que ele dê um resultado, se tá marcado ou não aqui. Eu vou aqui em com o botão direito do mouse, vou em formatar controle, ele vai abrir formatar controle, certifique-se que você tá na guia controle, você clica aqui no campo valor e clique selecionado e em vínculo com a célula, você clica na setinha que tá aqui do lado, apontando pra cima e vá na célula que você quer que apareça o resultado. Eu vou clicar aqui na D1, OK? Volta aqui no controle, clica novamente na célula, aperta OK. Você pode ajustar a coluna. OK, ele deu verdadeiro porque está marcado aqui, se eu desmarcar, ele mostra que tá falso. Então, você tem um controle de formulário que te ajuda a saber visualmente se a opção ou as opções foram marcadas, OK? É isso aí, pessoal, esse é o basicão de caixa de seleção. Se sua dúvida era outra, deixa aí nos comentários e também deixe sugestões pra novos vídeos, eu quero trazer coisas úteis pra você. Espero que não tenha ficado demorado demais, meu nome é Elias Ibeiro, vou ficar por aqui, deve ter recomendações ao fim do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal porque isso me ajuda demais. Um grande abraço.